Oi, tudo bem? Tenho dois. Qual é o seu nome? Meu. Bernardo do quê? Bernardo do quê? Correia. Ah, quantos anos você tem? Quatro anos. Quatro anos? E o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de fazer comida. Comida? Com a mamãe? Ah, qual é a tua cor preferida? A cor? Azul. Azul? Ah, a minha é um dos três anos atrás. Ah, que legal. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o desenho teu preferido? Prisciam X. Então, senta aqui. Senta aqui, ó. Senta ali de novo na cadeirinha. Senta. Vamos continuar, então. É o DJ Max? Não, Prisciam X. Ah, DJ Max. Essa vai mostrar os meus prissciam X. Para os prissciam X. Ah, o desenho que mais gosta é o DJ Max. Não, Mike. Tá, olha aqui. Vem cá, vem cá. Senta ali. Senta ali. Ah, o boneco é você. Ah, e tu prefere brincar de quê? De Hot Wheels Cine. De Hot Wheels Cine? Sim. Ah, que legal. Olha, senta ali, senta ali de novo. Senta ali. Tem que sentar. E outra coisa. O que que tu quer ganhar do Papai Noel esse ano? Tablet. Um tablet. Para ir jogar no Xbox. Para ir jogar no Xbox. Mas sabia que, olha só, que o tablet, tu vai ter uns jogos lá dentro, tipo o Minecraft, tipo os outros joguinhos, né? Que não é Xbox. Xbox é um videogame. Tá bom? Ou deixa eu te perguntar uma coisa. Tu ama muito a mamãe e o papai? Sim. Ah, que bom. Saiba que o papai e a mamãe a gente amam muito, tá? Sim. Tá bom? Sim. Ah, e você sabe o alfabeto? Sim. Ah, B, C, D, B, C. Fala que... Tem mais dada? Não, tem que falar todos. E eu sou o pedaço, é eu. Ah, é, o B de Bernardo. Ah, entendi. E os números? Sabe até quantos números? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Só isso? Um, dois, três. Um, dois, cinco, seis. Deixar oito, nove, dez. Um, dois, cinco, 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 cinco. Quinze. Vamos, vamos, vamos. Quinze, seis, seis, sete, 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 sete. E depois do vinte, qual é? Quero ver, saber. Nada, não tenho. Ah, tá bom, tá bom. Ah, deixa eu te perguntar outra coisa. Tu prefere o verão ou o inverno? Verão. Verão, por quê? Porque tá chovendo, olha só. Ah, aí não chove, né? Quando tá no verão, a gente podemos ir pra praia, né? E o inverno tem, no inverno tem chuva, tem frio, né? Senta ali no banquinho, no banquinho. Eu quero fazer perguntas pra você, vem cá, safadão. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, eu quero falar contigo. Senta ali no banquinho. Senta no banquinho, senta no banquinho. Senta no banquinho. Eu quero te perguntar uma coisa. Ei, quais são os seus animais de estimação? Eu quero um cavernão. Não, não. Não, não, volta aqui. Eu quero um cavernão. Não, não, você já tem um animal de estimação, qual é o nome dele? Cavalho. Não, você tem um animal de estimação, qual é o nome dele? Cavalho. Ele é um cachorrinho, qual é o nome dele? Cachorrinho. Cachorrinho. É, qual é o nome do seu cachorro? O quê? Qual é o nome do seu cachorro? Ah, é o Duke. E você, tem dois hamster? Sim. Tem? Qual é o nome deles? Ratos. Ratos? Só aí? Sim. São ratos. Claro que eu me venho. E outra coisa, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tu. Olha só. O que você mais gosta de comer? O que você mais gosta de comer? Carne moída. Carne moída com o quê? Com macarrão. Com carne. Com carne moída e macarrão? Sim. E o que mais? E o que mais? Eu só comia muitos. Ah, comi muitos. Não, senta ali, senta ali, no banquinho, no banquinho. Quero ver tu sentar no banco. E eu vou te perguntar agora, qual é o teu suco preferido? Sim, sim, sim. Suco de laranja. Suco de laranja, né? Né? É? Né. Ah, então tá bom. Hum. Que delícia. Delícia. E o teu doce preferido? Qual é o docinho que tu mais gosta? É o teu... M&M. M&M, tu é o que tu mais gosta? Hum. É, que legal. É só isso, gente. Então agora é só, vamos se despedir do vídeo? Então vem cá, senta ali direitinho. Vamos dar tchau pra todo mundo. Ah, senta ali, direitinho. Depois eu vou botar na televisão. Tá bom? Dá tchau. Tchau. Até mais. Até mais. Hoje é dia... Hoje é dia... Vinte e um... Vinte e um... De novembro. Novembro. Beijo. Lindo. Ah, você tem quatro anos, né? É. Faz assim. Vê.